Nossa querida Imperatriz, de imensa importância para a região Tocantina e uma das mais belas cidades baranhenses, chega a 171 anos de emancipação política e de rica história. O nosso governo tem garantido diversas ações para a nossa segunda capital, como o Hospital Macrorregional de Imperatriz, a Policlínica, Unidade de Combate ao Câncer, Arenias Esportivas, Base do Centro Tático Aéreo, Calçadão, Beira Rio e muito mais. E claro, vamos continuar no mesmo ritmo, pois os imperatrizenses merecem morar em um lugar do qual possam se orgulhar ainda mais. Parabéns Imperatriz e conte sempre com o apoio do nosso governo. Legenda Adriana Zanotto